Aliás, ele também está sempre com a gente. Vamos falar do nosso League Band. Vamos lá, Roda aí. 97111313, telefone de prêmios, de brincadeiras e do sucar da véia. Sucar da véia. O carro tá despencando. Eu ia falar que nem bumbum. Tem os bumbum que despenca também. Não é mesmo que o carro. Não, mas tem bumbum que por Deus. De homem e de mulher, hein? Por Deus. Tá sem dinheiro pra deixar seu carro novinho em folha? Pode se preparar porque vem aí o sucar da véia. Mais uma falando nisso, do xalão negócio, parceiro em mais essa promoção. Filipão, xalão, conta aí pra gente. Olá, gente. Pra começar o ano com muitos prêmios, o League Band veio com força total esse ano e uma nova promoção. É o sucar da véia. Um concurso que vai deixar o seu carro antigo, original e novinho. É mais uma da Band Vale junto com o xalão negócios, que vão reformar sua sucar da véia. Pra participar é muito fácil. League Band, 9711-1313, opção 8. E responde o nosso quiz. As pessoas que mais acumular pontos já estão participando. As 5 pessoas que mais pontuaram no League Band vai contar a sua história com o xalão. A mais comovente, pode ter certeza que vai ter seu carro reformado com maior satisfação. Essa é mais uma promoção. League Band com o xalão. Muito legal. Não pode perder tempo. 9711-1313, opção 8. Mas tem muito mais prêmio pra você de casa. E tá chegando a hora. Presta atenção. Diga lá. Presta atenção. Você vai precisar vestibular. Sabe qual é o melhor lugar? Claro que é a Anhanguera. Se você vai prestar o vestibular da Anhanguera no dia 7 de fevereiro. 7, 7. Pode faturar uma bolsa de estudos pra qualquer curso na faixa. Quer ver só? Roda aí. Se você tá querendo fazer faculdade, mas a grana tá curta, a gente tem a solução. A Isério Vale e a Anhanguera vão bancar o seu curso inteiro, do primeiro ao último ano. É a promoção Faculdade na Faixa. Escolha o curso que quiser nas faculdades Anhanguera, de Jacareí, São José dos Campos, ao Tabaté. Depois acesse isériovale.fm e tire todas as suas dúvidas. Junto com a gente, Faculdade em Anhanguera. Você bem preparado, você bem empregado. Acesse vestibulares.br e inscreva-se já. Mais uma da Isério Vale, a primeira FM. Viu só? Você pode começar. Só perca a marmada, fringa pra pôr. A moça que tá peitando. Ô, dedão. Espera acabar a vinheta. Maiarinha, viu só? Você pode começar a contar a sua história agora mesmo pelo site da Isério Vale. Anote aí. www.estereovale.fm. Sexta-feira, não é só. Sexta-feira, dia 5. Dia 5 de fevereiro. Isso, nós vamos escolher. Vamos escolher as três melhores histórias. No dia 8. Que é a segunda. Isto, os três sorteados. Contarão, estarão aqui com a gente, falando isso ao vivo, pra contar a sua história. E depois de contarem, porque merecem fazer a Anhanguera na faixa, aí começa a votação popular também pelo site da Estereo Vale, aí no dia 12 de fevereiro. Olha que coisa legal. Você já pensou em isso? Saber quem faturou. Vamos saber quem faturou uma bolsa integral de estudos em Anhanguera. Mais uma da primeira e feliz. E do Falando Nisso, vamos correr. Que tempo está passando? Já passou. Faculdade na faixa. E depois... Bom, depois de tantas promoções. Pedro Mariano, vai marvada, pinga você. Porque agora é o momento cultural. É o nosso momento cultural. Ah, antes Pedrinho. Dá aula. Meu Deus. Momento cultural, Pedro Mariano. Vai lá. De sol. Mas Maria, você está grontando ao meu irmão hoje, viu? O Pedrinho está com ele mundinho. Hoje é dia do desenroepagador, dia do beisebol e dos males da garganta. Só dói. Dói, dói demais. Pois é. E por falar em garganta? Em garganta tem muito casal que fica com muito nó na garganta, né? É, medo de falar a verdade quando o casamento está por um filho. Será que vale a pena salvar um relacionamento? Meu Deus! É, minha linda, quando, por exemplo, a traição. Traição. Pois é, meu casamento está por um fio é assunto nosso falando nisso, como o assunto é delicado, você sabe que a gente brinca bastante, então não vai ficar nervoso porque a gente está brincando com o assunto delicado, hein? Antes de receber reclamações. É que a gente canta para subir. Está despencando o relacionamento? Quando a gente fala de casamento, a gente está falando do relacionamento das pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né? Tem muita gente que já passou por crise e fica pensando, será que vale a pena continuar? O assunto é delicado, não precisa se identificar se você não quiser. E ela vai contar tudo para a gente. Ela que está estreando no Falando Nisso, doutora Eliane. Se colo. Olha o nome que bonito. Vai, fala. Denguia, Denguaro Massaini del Meida. Olha, na Itália, vamos ver. Tudo bem, Eliane. Obrigada pela participação, linda. Tudo bom. Sentar no nosso papo fofinho, seja bem-vinda. Vamos conversar aqui no Falando Nisso. Pois é, e o pessoal de casa não precisa se identificar se tiver algum problema. Ele fala, ai, eu tenho vergonha. Não precisa porque a gente sabe que o assunto do coração é um assunto bem delicado. E a primeira pergunta que eu faço para a Eliane é a seguinte. Existem alguns sinais de que o relacionamento está indo ladeira abaixo, sem volta? Está pior que a sucata véia do charlão? Ou a gente não quer enxergar esses sinais de vez em quando? As duas coisas, né? Eu acho que existem alguns sinais e a gente precisa prestar atenção a eles. E muitas vezes os casais não aguentam olhar. Então vamos lá. Quando que um casamento está por um fio? Quando existe uma ameaça de separação. E quando que existe uma ameaça de separação? Quando isso abala a estrutura do vínculo de casamento. Então vamos falar do que é esse vínculo... O que é que pode abalar essa estrutura? E o que é essa estrutura, né? Então o vínculo amoroso, ele se forma de três formas. Existem três tipos de vínculo. Que é o vínculo amoroso, propriamente dito. Esse está fácil. Todo mundo sabe, né? Quando a atração é a pessoa, né? Gostei daquela pessoa, quem ela é, me interessei. Ó, né? É o amor da minha vida. Existe um outro tipo de vínculo, que é o vínculo compensatório. Que é muitas vezes confundido com o vínculo amoroso, mas não é. Não é interesse. Eu brinco com os meus pacientes, né? Eles vão se lembrar que eu estou dizendo isso aqui. Admiração, assim? Não. Todos nós temos os nossos buraquinhos, né? A gente se forma, se estrutura, mas sempre ficam falhas. Coisas que nós não demos conta. Todo ser humano é assim. E aí eu escolho um parceiro, que ele venha com os dedinhos dele. Para falar sobre isso. Para esses buraquinhos. E aí eu começo a me sentir completo, inteiro de novo. Então eu delego a uma pessoa a função de cuidar de mim. A função de me orientar para a vida. A função de julgar se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Quando quem deveria estar fazendo isso sou eu, né? E a gente confunde isso com o vínculo amoroso. Por quê? Porque a nossa cultura, a nossa sociedade, historicamente, vem trazendo esse conceito. Que amar é cuidar do outro. Amar é dizer para o outro se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado. Não, isso não é. Isso é neurose mesmo. Ou seja, quem está esperando o príncipe encantado em cima do cavalo branco? Ou a princesa lá no poste, lá onde que ela... Não, não fica no poste. Ela fica lá no castelo. No castelo. Na rosina. Tem que trocar de lugar. Ou seja, eu sou a princesa e posso ser meu príncipe ao mesmo tempo. A pessoa não pode delegar para a outra a responsabilidade da vida. Isso. Sendo ela amorosa ou não. Isso. Sendo ela amorosa ou não. E o terceiro vínculo? Que é o de conveniência. Aí esse já fica mais fácil. Esse sim é o de interesse. Mantenho meu casamento por causa do dinheiro? Ou me caso por conta de dinheiro, ou por interesses, por aposição social, política, comercial. Só que o que nos interessa aqui eu acho que é o vínculo amoroso. Nesse vínculo amoroso, existe uma coisa que acontece. Os casais eles se casam apaixonados. Ok. E a gente entende que a convivência vai transformar essa paixão em amor. E nem sempre isso acontece. Na verdade isso acontece. É que existe um algo entre a paixão e o amor que ninguém nos ensinou a lidar com isso. Porque também, de novo, histórico e socialmente, tudo acontece... A gente é ensinado a quê? A gente é ensinado a... A história da princesa. É, acabou no... E eram felizes para sempre. Lê, eu vou fazer uma paradinha antes da gente continuar essa história, porque está cheio de ligue-band. Está cheio de ligue-band. Por mais que eu ainda fico com dó dele, penso muito nas crianças e prejudicar as crianças, mas eu estou prejudicando a mim mesmo. Amor, amor mesmo de verdade não existe entre a gente. É mais assim, é muito claro. Saber o que fazer. E aí, minha linda, vamos ver o que a Eliane tem para falar. A gente comentou isso antes do programa. Comentando o nosso bate-papo em off aqui, né? É, muitas vezes, quando a gente pensa, existem vários fatores que são levados em consideração até se pensar numa separação. Os filhos, questões morais, questões religiosas, que era um pouquinho do que a gente conversava. Eu entendo que esses fatores, eles são importantes, eles pesam sim. Porém, eles não são determinantes numa escolha, né? Se ela... Pessoas que ainda não conseguiram escolher se querem ou não se separar e estão falando que isso é por conta de filho ou por conta de determinadas questões financeiras, na verdade, não estão conseguindo assumir que talvez ainda não queiram se separar.